Uma outra questão também que eu queria falar contigo, Léo, a Yudkes também tem investido na expansão da rede de ensino, ontem divulgou que vai usar 30 milhões de reais na criação de um novo campus lá no Rio de Janeiro. Como você está vendo aí a estratégia dela para investir no ensino presencial e virtual? Você acredita realmente que a empresa tem aí um potencial para crescer mais? Não, com certeza. O setor de educação, como um todo, é um setor que na nossa visão está barato. A gente teve esse cenário de praticamente terra arrasada em 2020 com a pandemia, né? Prejudicou muito a captação dessas empresas, mas olhando para frente, a gente tem que imaginar como elas vão se posicionar com essa chegada desse novo normal. Então, a gente viu as empresas de educação investindo bastante em tecnologia, comprando edtechs, focando em cursos EAD, ou pelo menos na hibridização dos seus cursos presenciais, trazendo um componente à distância para eles também. E uma outra vertente muito importante do setor de educação é o investimento e o crescimento das vagas em medicina, né? Se a gente imaginar que um curso de medicina tem mensalidade até 10 vezes maiores que o ticket médio da Yudkes, a gente pode entender já por que as empresas estão investindo tanto na expansão dos cursos de medicina, abrindo mais polos, abrindo mais universidades nesse aspecto. Então, se a gente olhar para frente, eu acho que dá para dizer que pelo menos qualquer requisição que acontecer para frente, ela vai ter pelo menos um foco ou no EAD, ou em tecnologia, ou em curso de medicina, que são uma tendência muito forte para frente no setor educacional. Maravilha! Bom, para a gente encerrar, Léo, queria que você deixasse aqui o seu recado, considerações finais que você deixa aqui para os telespectadores da BMC News. Eu queria agradecer minha participação, acho que a gente sempre bate um papo muito legal aqui, a gente aborda temas interessantes, dizer que, de fato, existem muitas oportunidades interessantes na Bolsa, e acho que a gente tem que fugir desses cases que são, cases de Twitter, cases que são meramente especulativos, e pensar no valor, né? Quando eu disse antes do novo normal, a gente tem que imaginar quais são as empresas que vão estar posicionadas para captar as transformações que o mundo vai passar. Então, quando a gente... Aqui eu falo da minha cobertura aqui dentro da ativa. Eu acredito que o setor de educação, um setor que pode... Algumas empresas dentro dele têm o potencial de gerar valor aí para frente. Então, é um setor super subpenetrado, um setor com potencial de crescimento, várias componentes que estimulam o crescimento dele para frente. O setor de saúde é um outro setor que a gente olha com muito carinho aqui. A gente imagina aí que é um setor também muito subpenetrado. A gente viu uma série de empresas do setor de saúde fazendo IPOs aí, se capitalizando. Então, é um setor que o investidor abriu o olho aí para os futuros M&As, para os possíveis valores que vão ser agregados às operações das empresas. E é isso. Eu acho que tem muita... Muita história interessante na Bolsa ainda, e eu acho que é... É questão de estudo e ficar atento aí às transformações.